Olá meus amigos do canal Helio Gustavo, seja bem-vindo ao canal Helio Gustavo, exercícios e projetos do livro, aqui você aprende a fazer projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica usando o Arduino, o S3012, o Raspberry Pi, aqui você aprende a fazer projetos bem tecnológicos usando linguagem de programação Python, linguagem de programação CC++, com o objetivo de fazer internet das coisas, inteligência artificial e robótica. No vídeo de hoje, eu estou fazendo o teste do módulo PWM 16 canais para fazer o controle dos servos motores do nosso robô com inteligência artificial que está ali, tá? Então, eu já estou deixando ele ali acoplado, lembrando que esse robô com inteligência artificial, ele reconhece voz, reconhece imagens, é integrado ao Google Cloud e plataforma para fazer computação em nuvem, fazer reconhecimento de imagens com o Google Vision, também ele é integrado com o ChatGPT para responder qualquer pergunta que o usuário fizer, fazendo processamento de linguagem natural, enfim, é um robô massa, top para você que é desenvolvedor Python, desenvolvedor CC++, que quer aprender programação, para você que quer basicamente fazer projetos por hobby de robótica e também para você que é professor de robótica. Esse projeto, ele é ideal para você que se encaixa em um desses três perfis. Bom, nesse vídeo eu vou, eu comprei o módulo PWM 16 servos, não é por quê? Porque eu estava controlando os servos diretamente do Arduino, não é energia, né? Porque a energia, quando você está utilizando os servos motores, é sempre aconselhável, principalmente quando você está usando em maior quantidade e também servos de maior potência, é aconselhável que você faça o uso de uma fonte externa para fornecer energia. Obviamente que o Arduino, ele não é projetado para fornecer sinais de corrente, de tensão elevada. Ele é projetado para controle. Então, aqui, o objetivo vai ser colocar esse módulo PWM para possibilitar um encaixe. Lembrando que o módulo PWM, ele é feito para os servos motores. Então, não vai precisar cortar fio nenhum, basta apenas encaixar. Sendo que aqui, nós vamos precisar de uma outra habilidade, que é integrar o Arduino com o módulo PWM 16 canais. E para isso, nós vamos precisar fazer comunicação I2C com esse módulo, né? Então, a comunicação I2C é a comunicação onde você utiliza um canal para dados e outro canal para clock para fazer o controle de envio e de recebimento de mensagens. Aqui, no Arduino Mega, lembrando que cada módulo controlador tem dois pinos específicos para funcionar com a comunicação I2C. No caso do Arduino Mega, ele já tem a pinagem própria para fazer essa comunicação I2C, que é a pinagem SDA e SCL especificamente. São os pinos 20 e 21 do Arduino Mega. Então, está conectado aqui. Gustavo, qual é o desafio agora? O que é que você vai fazer? Bom, o desafio agora é fazer o controle de forma individual. Nos códigos exemplos, vou mostrar aqui para você, nos códigos exemplos que vêm aqui nessa biblioteca, você tem o controle aqui, ele faz basicamente o controle de todos os servos. Lembrando que os códigos exemplos são muito importantes, porque ele possibilita você aprender a usar os servos motores, tá? Antes de continuar esse vídeo, eu vou mostrar um vídeo para você, desse código exemplo funcionando, de forma bem rápida aqui. Pronto, aqui eu gravei um RU. Tá aí o RU. Ó, a minha caquetela. Ó, o servo 0 funcionando, né? Aqui o servo 1 funcionando. Aqui está o módulo, Pw1 16 canais. E aqui tem o servo de maior caquetela. Lembrando que a energia está conectada na fonte de alimentação, tá? Perceba que tem um fio branco aqui, ó, do lado, mais acima, do lado superior do vídeo. E tem uma fonte de alimentação que, ó, aqui, tá vendo o cabo branco? Tá indo para uma fonte de celular, tá? Nada de outro lado. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, aqui nós temos o... Cadê? Pronto. Então, esse código, ele está testando, na verdade, 8 servos, né? São 16 canais, ele está testando 8. Aqui, no nosso projeto, nós vamos utilizar 10 servos. 10 servos. Então, para fazer isso, antes de você utilizar os 10, Ah, como é que eu utilizo os 10? Você precisa aprender a utilizar 1. E para isso, eu vou aprender a utilizar o servo 0. Então, vamos interpretar esse código aqui. Então, aqui, ó, veja que é o código exemplo. Não mexi em nada ainda. Está do jeito que vem na biblioteca, né? Lembrando que para você incluir, você vem aqui em incluir, na sketch, incluir biblioteca, gerenciar biblioteca. Aí, ele vai abrir aqui a tela. Você precisa estar conectado, obviamente, na internet para baixar uma nova biblioteca. E você digita aqui, ó, nesse campo aqui, Adafruit, Adafruit Serve. E não precisa nem dar enter. Quando você digita, ele já vai mostrar as bibliotecas correlacionadas. Aí, você vai baixar isso aqui, Adafruit PWM Serve, Drive Libre. Vai apertar no botão de instalar, aqui está inativo, porque eu já instalei. Mas, vai aparecer um botãozinho assim, instalar. Aí, você aperta instalar. Depois que estiver instalado, você vem aqui em arquivos, exemplos. E aqui tem Adafruit PWM Serve. E aí, você vai abrir esse código aqui, Serve. Adafruit PWM Serve, Drive Libre e Serve. Quando você chegar aqui, nessa parte do Serve, nós temos aqui o código, como eu falei, onde ele está testando os oito servos. Do servo zero até o servo 15. São 16, ou melhor, até o servo 7 ele está testando. São 16 servos do 0 ao 15, mas nesse código ele está testando do 0 ao 7, ou seja, apenas 8. Mas, eu quero aprender a usar 1. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou controlar a cabeça. Preciso mandar um sinal específico para a cabeça. Eu vou controlar o braço. Eu preciso mandar um sinal específico para o braço. Eu vou controlar a garra. Eu preciso mandar um sinal específico para a garra. Então, para cada servo que você vai controlar, você tem um sinal específico. Logo, vamos primeiro testar o serve 0? Essa linha aqui foi a que eu acrescitei agora. Vou criar uma função de rotina específica para isso. Teste, underline, serve, underline 0. E vou vir aqui no final do código, eu vou digitar void, copio o nome da função que eu criei, abro chave, dou enter e fecho a chave. Pronto. Então, aqui, nesse código em específico, vai ser o teste apenas do servo 0. Lembrando que eu posso fazer o seguinte. Teste servo 0 e teste servo do 0 ao 7. Gustavo, por que você vai fazer isso? Porque eu vou segregar os dois códigos. Eu vou fazer duas funções de rotina. Uma para testar. Eu vou até salvar esse código aqui, dar um salvar combo. E vou colocar aqui na minha pasta específica que eu estou fazendo os módulos extra. Porque esse aqui eu estou terminando o módulo extra do curso. Então, eu vou colocar aqui teste pwm16 servos. Pronto. Então, está aqui, teste pwm16 servos. E ali o código do exemplo, obviamente, não é alterado. Mas aqui eu já dei o salvar combo. Já coloquei na pasta do projeto. Vamos lá. Teste, underline, serve, do 0 ao 7. E aqui eu faço um ctrl c, venho para cá, crio uma função de rotina, void, teste e serve do 0 ao 7, que é o código nativo da biblioteca. Dou enter e eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou copiar todo esse código nativo da biblioteca para aquela função de rotina. Dou um ctrl x e venho para cá e deixo aqui embaixo. Veja que no void loop, que é o bloco de instruções que se repete de forma contínua enquanto a placa está energizada, veja que aqui só tem duas funções, teste servo 0 e teste do servo 0 ao 7. Bom, se eu não quiser usar essa parte de baixo, basta eu comentar. Então, ele não vai executar todos aqueles códigos lá. Eu quero usar apenas os testes servo 0. Então, eu vou testando aos pouquinhos. Eu vou me espelhar no código exemplo. É assim que você faz o código quando você não sabe mexer a princípio em um módulo. Então, vamos lá. teste servo 0. E eu venho aqui e eu vou primeiro fazer o seguinte. Aqui eu vou apagar. Aí perceba, vamos interpretar o código. Ele está fazendo uma função de rotina for e ele está dando um pulso que tem o valor de servo mínimo. Ele vai até o servo máximo. Gustavo, onde é que estão esses valores? Está aqui no comentário do código exemplo. Servo mínimo, servo máximo. De 150 a 600. Então, ele dá esses pulsos. Pulso, 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 ou seja, ele está fazendo um decremento. De quanto? De menos 1. Então, ele começa, servo máximo aqui, ele começa de 600. Ele vai decrementando até 150. Ele vai decrementando aqui, né? no servo, no servo, aqui ele coloca o 0. Vamos ver aqui na biblioteca o que ele fala que é o 0. Bom, aqui ele não fala o que é o 0, né? Bom, mas vamos lá. Se está 0 no reduxo, eu não vou mexer. Obviamente que não vou mexer. Aqui a gente vai fazer os testes, tá? E aqui, pulso, é basicamente o decremento, o decremento ou decremento. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. É assim mesmo, tá? A gente tem que fazer a interpretação do código exige teste. Vamos fazer o seguinte, a gente percebe que provavelmente é essa função aqui, né? E o que é que está acontecendo? Provavelmente ele vai até o final, espera meio segundo e volta. E aí depois dá um delay de milissegundos, de meio segundo, né? E aqui ele, o que é que essa função faz? Pass drive, cada servo usando, não precisa calcular nada dessa função usada, para que a biblioteca da Arduino, é. Bom, aqui eu não vou mexer, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Ó, aqui, PWM Lite Microsegundo. Então deixa eu resetar aqui, vamos executar o código. Ah, aqui eu entendi. Eu vou mostrar o rules de novo para você, para que você possa entender. Agora, lembrando, se você quiser entender o código, você faz assim, ó. Que é o que eu vou fazer agora. Vou colocar serial.printing. E vou colocar assim. Por quê? É importante entender em que fase você está do código. Por quê? Porque à medida que vai aparecendo no mundo do serial, você vai vendo. Opa, isso aqui faz isso, isso aqui faz isso. Então eu vou decrementar aqui fase 1. Quando ele terminar essa fase 1, aí ele vem aqui para fase 2. Vou colocar aqui depois do delay, fase 2. Aí depois que ele terminar fase 2, ele vem para fase 3. E depois que ele termina fase 3, ele vem para fase 4. Tá? Vem para fase 4, espera. Beleza. Então, o que é que está acontecendo aqui? Gustavo, o que é que você vai fazer? Vou executar o código da biblioteca. Eu quero saber o que cada bloco de instruções faz. Eu já entendi mais ou menos. Sendo que eu vou colocar aqui no monitor serial. Para o que estiver acontecendo aqui, ele faça o marcador aqui. Quase que em tempo real. Opa, esse bloco de instruções faz isso. Então eu vou colocar no monitor serial. Vamos aqui colocar no monitor serial. Opa. O monitor serial está aberto. Ó, fase 1. Ó, já está na fase 4. Fase 1, fase 2, fase 3. Então perceba aqui. A fase 1 e a fase 2. Aí aqui ele vai para os outros servers. Só tenho 3 servers conectados. Vou reiniciar. Ah, agora eu entendi. Então, um bloco de instruções. Eu vou mostrar o ruiz de novo para você entender. Vamos dar uma olhada aqui. Perceba que ele vai duas vezes. Ele vai e volta, vai e volta. Sendo que tem uma diferença. Eu vou explicando e você vai vendo aqui. Ele vai e volta, vai e volta. Sendo que tem uma diferença. Na primeira vez que ele vai e volta, é bem rápido. Ó, bem rápido. E na segunda vez, é mais devagar. Então, a gente já está entendendo o que cada bloco de instruções faz. Então, esses dois blocos de instruções aqui. Eles é mais rápido. É quase que um pulso. Eu não gosto muito desse tipo de movimento brusco. Eu gosto de um movimento mais suave. Os dois blocos abaixo é um movimento justamente mais suave. que ele faz o movimento de ir e vir, mas de forma lenta. Usando o right microseconds. Então, usando essa função aqui de microseconds, ele faz de forma suave. Que é justamente o que a gente quer. Então, eu não quero que o robô ele faça um movimento brusco. Movimento brusco causa aumento de corrente. Você pode ter instabilidade do sistema. Eu não gosto muito de movimento brusco. Eu gosto mais de movimento suave. Então, para nós fazermos o uso, nós vamos usar essa função aqui de baixo. Então, é essa função aqui de baixo que faz o movimento suave. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar isso. E detalhe. Servo 1, diz o número e marca o certo. Você vai do início até o final. Sendo que do início até o final é delimitado por esse aqui. Então, dependendo de onde você quer. E detalhe. O SMIN. Aí você precisa ver aqui. O SMIN. Aqui é o SMIN 600. O SMáximo 2400. Então, você só precisa ter cuidado com isso aqui, tá? Vamos ver o seguinte. A gente vai colocar esses dois. A gente vai colocar esses dois. Vai colocar esses dois tópicos aqui. Onde ele vai controlar apenas o serve, como a gente falou. Então, vamos fazer aqui o delay. Vamos copiar isso aqui. Pronto. Ele executa um bloco. Para meio segundo. Executo outro para meio segundo. É quase que um pisca LED para o serve, né? Então, aqui eu vou desativar isso de baixo. Que eu já entendi o código da biblioteca. E agora eu vou fazer esse código aqui do teste servo zero. Eu vou colocar aqui. Pronto. Aqui. Teste servo zero. Bom, aqui eu já entendi. Vou apagar. E eu vou executar da forma que está aqui para entender se todas as minhas considerações feitas até agora se faz sentido. Lembrando que servo um, ele é iniciado em zero aqui, ó. Então, ele já vai executar. Ó, está executando aqui o código. Vai e volta. Então, ele está indo e voltando. E ele começou em zero porque aqui está em zero, tá? Mas, o que é que eu vou fazer? Se eu modificar aqui para um. Ó, se eu modificar aqui para um. Opa. Ele tem que testar o servo um. Que é o segundo servo na sequência, né? Então, Gustavo, mas porque você está testando é óbvio. Não, a gente tem que testar. Cada hipótese tem que ser testada. Tá? Então, é muito importante testar linha por linha. Ó, realmente o servo um. E agora, veja que a gente agora já sabe controlar o servo específico na velocidade específica. Veja que aos poucos a gente vai aprendendo, tá? Então, obviamente que você não está vendo aqui, né? Nesse momento eu estou sem uma câmera. Vou até depois comprar a outra câmera USB que eu ia usar para filmar aqui. Está sendo usada no robô, mas vou comprar a outra. Então, realmente, isso aqui controla os servos. Agora, tem outra coisa. Eu quero controlar o ângulo, tá? Então, veja que ele está indo de zero até 180. Zero até 180, ótimo. Então, um bom sinal. É 600, é zero. Então, eu posso até colocar aqui. Então, eu posso até colocar aqui. Vamos. Não, vamos fazer o seguinte. 600 é zero. 2.400. Vamos supor que é 180. Eu quero que ele vá até 90. Então, eu vou colocar ao invés de 2.400. Não é? Eu vou colocar aqui. É 1.200. Vamos colocar 1.200 aqui. E vamos ver se ele vai até 90. Que é basicamente ele ficar perpendicular, né? Vamos testar aqui. É. Ele realmente deu um... Ele está indo um pouco mais. Mas ele não está deslocando 90, não. E aí... E aqui é teste, né? Aqui é teste. Você vai modificando, vai testando, vai vendo o que vai acontecendo. Eu coloquei 2.000. Realmente... Realmente, quando você modifica aqui, ele modifica um ângulo. Um ângulo até onde ele vai. E aí... Então, qual é o próximo passo agora? É testarmos. É... É testarmos no código principal, né? E o código principal é esse aqui. Tá? Agora eu sei controlar o servo especificamente. E eu sei controlar a velocidade. E eu sei controlar também o ângulo que ele vai parar. Tá? Então... É... Deixa eu ver mais outra coisa aqui. É... É aqui. É aqui. É, agora é teste, né? Veja... Para a gente encerrar esse vídeo, eu vou mostrar a você aqui o código... O código principal, código completo, né? Que eu fiz sem esse módulo. Eu fiz diretamente o controle nos servos. Lembrando que é a alimentação externa. Veja que isso aqui é o código principal do robô, né? Então, a gente vai incrementar essa parte do... Ok, ó. Por exemplo, servo... Deixa eu ver aqui um servo simples aqui, ó. Ó. É servo da cabeça. Ó. Veja que ele... Ele vai... É... Pro pino... É... Ele ativa, né? Aqui tá ativando o servo. Aí ele vai aqui para a posição 10, para 5 segundos. Depois para a posição 180. Depois para a posição 90. Então, aqui... Ele vai alterando. Então... A gente vai precisar fazer esses testes de forma individual. Tá? E aí eu vou... Agora que eu já entendi como conecta... O que é que eu vou fazer agora? Próximo passo. Nós vamos desconectar daqui. E eu vou conectar lá depois. Lá nos servos. E o objetivo vai ser fazer o controle real. Ou seja, agarra. Vamos colocar aqui... É... Em 50 graus. Vamos colocar aqui em 90 graus. E a gente vai adicionando e vai testando. Tá bom? Então... Esse é o objetivo. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? É... Esses testes é assim mesmo. Agora, esses testes que estão aqui nos servos, né? Né? Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Ó. Ó ele testando aqui, ó. Agora, eu preciso, na prática lá. Né? Com aquelas garras ali, com a cabeça. Vou conectar lá, tudo direitinho. Agora eu já sei... Veja. Eu sei fazer o básico. Agora eu posso desconectar daqui, do protótipo, da bancada e conectar no meu projeto. Então, isso é muito importante. Você precisa aprender o básico, né? Aprender, testar, fazer os testes nos protótipos. Teste simples e rápido. E aí, depois que você faz, testou do básico, testou a biblioteca, aprendeu a biblioteca, entendeu como é que funciona o código. Aí você coloca no seu projeto. Beleza? Então, eu vou desconectar isso aqui. Vou conectar lá. E agora o objetivo é fazer o ajuste de código de acordo com o projeto. Beleza? Não esqueça. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui. Curte esse vídeo. E eu te espero. No próximo vídeo, eu vou gravar, né? Justamente eu fazendo isso aqui. E a gente fazendo esses testes para ver como é que vai ficar esse código no projeto. A gente testou na bancada. Agora é a vez de testar lá no projeto. Beleza? Valeu e eu te espero no próximo vídeo. E aí Obrigado.